Mandela Conect, porra, o dos anuais pro espaço Esse é o Cauê original, filha da puta Pega referência, porra Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho, pode vir que eu tô facinho Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho, pode vir que eu tô facinho Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É o Cauê original, tá? É meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, devagar Vou tirando devagar, devagar Esse é o Cauê original, filha da puta Pega referência, porra Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho, pode vir que eu tô facinho Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Pode vir que eu tô facinho Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Eu vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Pega referência, porra! Ou tirando, devagar, devagar